E aí pessoal, beleza? Então hoje vamos começar mais um vídeo aqui da cidade de Apla. Eu vou mostrar pra vocês como é uma festinha de uma cidade pequena nos Estados Unidos. Eu quando vim para os Estados Unidos, o primeiro lugar que eu morei foi aqui na cidade em Apla e quando eu me casei, com amor de univita que está ali atrás. Nós moramos aqui exatamente a duas quadras aqui atrás desse centro dessa cidade aqui. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é uma festinha da cidade. É super legal, uma cidade pequena, um centro pequenininho e antes disso eu gostaria de falar pra todo mundo, não se esqueça, se inscreva no meu canal, curta meu vídeo. Quero agradecer a todo mundo que está aí. Até semana passada eu tinha 128 inscritos, então eu gostaria de falar pra vocês, com certeza você que está inscrito no meu canal tem um esposo, tem uma esposa, tem um filho, tem um melhor amigo. Falem pra eles se inscreverem no meu canal, porque se vocês conseguirem que uma pessoa se inscreva, na próxima semana eu vou ter o dobro de pessoas no meu canal e isso vai ser super legal, porque vai fazer com que o YouTube comece a mostrar meu vídeo pra outras pessoas também e assim o canal vai ficar crescendo cada vez mais. Então vamos lá conhecer essa festa. Gostaria também de aproveitar e mandar um abraço para os amigos meus que estão sempre comentando, sempre vendo meus vídeos. Para minha amiga Ana Catarina, que é amiga de criança criança desde o Rio de Janeiro e agora vive lá em São Paulo, meu amigo Rodrigo Sete, meu camarada Alexandre Paixão. Mandar um abraço aí para minha amiga Simone Rocha e dizer que estamos juntos. Valeu por estar sempre vendo meus vídeos. Então o nome dessa festa aqui se chama Aplan Lemão Festival. E é claro que então vamos ter muitas coisas de limão. aqui chegamos na sessão das gostosuras, olha o tamanho desses biscoitos aqui. Tchau. 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 E. Olha aqui, uma imitação do nosso espetinho Uh, que delícia, né? E eu acabei de perder minhas negras. Ah, encontrei, estão ali E é claro que para os meus amigos lá do clube da cachaça Não podia faltar a cervejinha Parece que tem música ao vivo por aqui É isso aí galera Nessa daqui eles vendem uma coisa que eu adoro Que é beef jerky Eu adoro comer isso Ai, me perdi Pessoal, eu ainda não estou acostumado a usar esse estabilizador de câmera Então de vez em quando vocês vão ver uma coisa bem louca Porque eu ainda não consegui me acostumar Pobre é fogo, né? Estava acostumado a andar com o telefone na mão Aí doi, mano Brasil É, Brasil E o cara reconheceu que estava falando em português Olha que legal Olha que legal Estou falando em português aqui E o cara gritou Brasil Hum, isso parece ser bom Oh, eu quero comer Eu quero comer esse aqui Esse eu vou comer Aqui O que é isso? Amém. 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 Legal que é uma banda só de criança. Devem ter menos que 14 anos cada um. Porque ainda está de dia, então o dia inteiro a festa. Me imagino que mais para a noite começa a tocar a banda de adultos. Quer dizer, adultos. You're okay, I still get it so. You're not the current I'm gonna get to go. If it makes you want me, It can't be love. If it makes you want me, Then why the hell you so sad? Se inscreva no canal. 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 Uma coisa que eu não posso deixar nunca de comprar quando eu venho nesses festivais assim, é minha pipoca. Olha como que eles fazem aqui. Fazendo essa panelinha aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Uma jacuzzi. Aqui já tem uma jacuzzi. Já pronta já pronta já.